Emoção, vibração, garra e determinação, um show de coreografias e musicalidade, aqui no seu canal, Banda Show! A décima terceira Copa Pernambucana de Pandas e Fanfarras é realizada pela Gerencia de Ações Culturais da Secretaria da Educação do Estado e pela Apanfara IPR. Banda Marcial Confederação do Equador, em julgamento! A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL